Conforme nosso planejamento, a gente vai dar continuidade às atividades remotas E aí o próximo assunto é a noção básica de estatística E aí para começar a estatística, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre análise gráfica Que é um tópico bem importante que cai bastante no Enem Então você saber ler e interpretar um gráfico é bem importante Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje Então o que são gráficos estatísticos? É uma forma de apresentação dos dados estatísticos Onde o objetivo é produzir no público em geral uma impressão mais rápida e viva no fenômeno de estudo Já que os gráficos falam mais rápido a compreensão que as séries A apresentação gráfica de um fenômeno deve obedecer a certos requisitos fundamentais para ser realmente útil Então por que os gráficos são interessantes? Porque eles conseguem repassar a informação de uma maneira clara e bem rápida No momento que você olha o gráfico, você tem uma leitura boa daquela pesquisa que você realizou E aí existem vários tipos de gráficos Eu vou passar aqui só para conhecimento O primeiro deles, gráfico em linha Constitui uma aplicação de processo de representação das funções no sistema de coordenadas cartesianas Então eu postei aqui uma tabela da população brasileira de óleo de dendê nos anos de 87 a 92 E aqui a quantidade Talvez uma tabela não seja a melhor maneira para representar essa quantidade Então eu posso colocar no plano cartesiano Onde no eixo x eu vou colocar o ano E no eixo y eu vou colocar a quantidade em toneladas E aí eu vou ligar os pontos Por exemplo, em 1987 tinha 39,3 Está mais ou menos aqui Em 88, 39,1 Vou marcando os pontos A partir daí eu vou ligar por linhas Por isso que o gráfico é chamado gráfico de linha E existem dois gráficos bem comuns Que é o gráfico em barras e o gráfico em colunas O gráfico em barras é a representação de uma série por meio de retângulos dispostos horizontalmente Aqui também a gente vai ter um sistema de coordenadas Só que as barras vão estar deitadas Ou seja, vão estar dispostas horizontalmente Então esse é o gráfico em barras Já o gráfico em colunas é a representação de uma série por meio de retângulos dispostos verticalmente Ou seja, em colunas Então eu posso pegar uma tabela e representar através desse gráfico de coluna É um gráfico bastante comum nas provas que a gente for fazer daqui para frente Então é bem interessante saber interpretar No ano de 1989 tinha aproximadamente 18 mil toneladas No ano de 1990 tinha aproximadamente 11 mil É assim que a gente faz essa leitura E aí eu posso representar também mais de uma variável no gráfico de coluna Por exemplo, tem a balança comercial do Brasil de 89 a 93 Então aqui estão os anos Aí tem duas variáveis, exportação e importação Na tabela aqui não fica tão legal para a gente comparar exportação com importação O que eu vou fazer? Eu vou colocar num gráfico de colunas No ano de 1989 eu vou ter duas variáveis A exportação e a importação Importação 18 mil Então está mais ou menos aqui, nessa de azul mais escuro E exportação 34 mil Então eu represento no mesmo ano duas variáveis Automaticamente eu vejo de cara que a exportação foi bem maior que a importação Beleza? Então a gente pode utilizar do gráfico de colunas múltiplas Outro gráfico que com certeza vocês conhecem é o gráfico de pizza Ele é um círculo desmembrado em fatias que representam categorias O tamanho de cada uma das fatias varia de acordo com a porcentagem de cada uma dessas categorias Para construir o gráfico Os 360 graus que compõem o círculo são multiplicados pela porcentagem Para saber quantos graus correspondem à fatia Então o nome gráfico de pizza é porque o formato dele é como se fosse uma pizza dividida em vários pedaços Onde cada um desses pedaços corresponde à porcentagem do estudo que está sendo realizado Beleza? Então esse é um gráfico bastante interessante Então está aqui um exemplo de gráfico de pizza Imagine que tivesse sido feita uma pesquisa sobre com o que você recebesse 10 mil reais por exemplo Com o que você gastaria Então eu coloquei aqui um gráfico com várias variáveis Por exemplo, 16% disse que gastaria com bens essenciais 20% comprariam um item de luxo Eu gastaria com férias, presente 2% daria para a instituição de caridade Outro 7% pagaria dívida 24% 31% pouparia Então de cara a gente vê que a maioria pouparia Por quê? Porque a fatia que está representando poupar é a maior fatia da pizza Beleza? Então aqui é a segunda maior, pagar dívida Terceira maior, comprar item de luxo Lembrando que isso é um círculo, ele tem 360 graus Então esses graus são proporcionais à porcentagem da pesquisa E aí tem dois gráficos que com certeza vocês já viram Na geografia é muito utilizado Que é o cartograma e o pictograma O que é o cartograma? É uma representação sobre uma carta geográfica Então eu vou fazer aqui o mapazinho da região sul De 1994 E aí aqui tem a população dessa região E aí tem os três estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul População Está aqui, 8.651.000 habitantes E assim sucessivamente A área, 199.324 Densidade, 43,4 Então nesse gráfico aqui eu consigo representar a população E aí, de que forma eu faço isso? Cada pontinho desses representa 400.000 habitantes Beleza? Então se o Paraná tem, por exemplo, 8 milhões de habitantes Eu vou dividir esse valor por 400.000 E eu vou descobrir quantos pontinhos tem dentro do estado do Paraná E assim eu faço com os outros dois Beleza? Posso fazer também a densidade no sul do Brasil E aí colocar por cores diferentes Por exemplo, menos de 51 habitantes por quilômetro quadrado É o Paraná, beleza? Rio Grande do Sul, menos de 34 Então eu consigo fazer através desse gráfico Que a gente chama de cartograma Aí esse outro é o pictograma Ele é um gráfico bem curioso Constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público Pela sua forma ao mesmo tempo atraente e sugestiva A representação conta de figuras Então, por exemplo, se eu vou fazer um gráfico Representando a população no Brasil Eu vou colocar uns bonequinhos Representando pessoas Beleza? E aí eu vou colocar a minha legenda Cada símbolo desse representa 20 milhões de habitantes Então 20, 40, 60 Como aqui está a metade, tem mais 10 Então 70 milhões Beleza? E assim a gente faz com os outros Nos outros anos aqui Então, conhecendo os tipos gráficos A gente vai aprender a interpretar esses gráficos Não importa a forma que vier Você tem que saber interpretar Então a questãozinha do Enem diz o seguinte Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo Pois acelera o metabolismo e em consequência eleva o consumo de calorias No gráfico estão representados valores calóricos em quilocalorias Gastam em 5 diferentes atividades físicas Em função do tempo dedicado às atividades contadas em minutos Qual dessas atividades proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então essa aqui é uma relação importante Eu quero o maior consumo de quilocalorias por minuto Por exemplo Essa substância 1 Consome 20 calorias em 10 minutos Então qual foi o consumo por minuto? Então vamos fazer 20 dividido por 10 Por quê? Porque eu quero quilocalorias por minuto Esse pôr da ideia de divisão 20 por 10 2 quilocalorias por minuto Vamos fazer dos outros O 2 100 quilocalorias em 15 minutos Então 100 dividido por 15 6,67 Esse outro O 3 120 em 20 minutos 120 dividido por 20 6 O 4 100 dividido por 25 100 dividido por 25 4 quilocalorias por minuto E o último O 5 80 dividido por 30 Então agora como eu sei o consumo de quilocalorias por minuto De cada uma dessas substâncias O que a gastão pede? O maior consumo O maior consumo é da substância 2 Beleza? Que tem 6,67 Quilocalorias por minuto Aqui tem outro probleminha bem curioso Do ENEM também O probleminha diz o seguinte Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos Fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana O resultado desse levantamento está representado no gráfico Aqui está o gráfico É um gráfico diferente, mas é uma representação gráfica Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata É igual a soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidos no respectivo dia da última semana Quanto aos pastéis Estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual a de refrigerante em lata Que prevê vender em tal dia E para o caldo de cana Estima que as vendas diárias sejam iguais às da última semana Segundo essas estimativas A quantidade a mais de pastel que esse comerciante deve vender na próxima semana É Então aqui tem de uma semana E aí ele dá alguns instrumentos para a gente associar com o gasto da próxima semana Então primeiramente a gente tem que saber qual foi o consumo dessa semana em cada um dos dias Então aqui a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Vou fazer uma tabelinha que fica melhor para a gente representar E aqui é pastel, refrigerante e caldo de cana Pastel, refrigerante e caldo de cana Por exemplo, na segunda Essa linha é mais espécie, é o que? Pastel Foram dois pastéis Foram três caldos de cana E foram quatro refrigerantes Beleza? Está aqui a nossa escala Zero, dois, quatro, seis, oito, dez Se estiver no meio É porque é o ponto médio dos dois intervalos Então, segunda, dois pastéis Três caldo de cana Quatro, refrigerante Na terça Por exemplo, quem é esse pontilhadozinho? Caldo de cana Está entre zero e dois Entre zero e dois É um Beleza? Esses dois aqui estão com o mesmo valor Estão percebendo? O pastel e o refrigerante Isso aqui corresponde a quanto? No meu gráfico Corresponde a quatro Então, quatro refrigerantes e quatro pastéis Beleza? E assim eu faço a minha tabela De forma que eu já sei quantos pastéis Eu consumi nessa semana Aí, na próxima semana Quanto eu sei que consumi? Vamos lá Ele diz na questão Que a quantidade de refrigerante Em lata Vai ser igual a soma das quantidades de refrigerante Em lata E caldo De cana Então, por exemplo Quatro mais três Sete Quatro mais um Cinco Cinco mais dois Sete Beleza? Então, eu encontro a quantidade De refrigerante Ele fala na questão Que a quantidade de caldo de cana Vai ser a mesma Também E quanto aos pastéis Estima vender a cada dia Da próxima semana Uma quantidade igual A quantidade de refrigerante Em lata Que prevê vender Em tal dia Então, o refrigerante Eu já encontrei Quantidade de pastel Também Então, tem a quantidade Desse Desse dia Dessa semana E dessa Ele quer saber Quantos pastéis Vai vender a mais Então, se eu somar aqui Vai dar Quarenta e cinco E se eu somar aqui Vai dar Setenta e dois Logo, para saber O que vendeu a mais Setenta e dois Menos Quarenta e cinco Que é igual A vinte e sete E aí, para finalizar Uma outra Castãozinha Do Enem Cultivo de uma flor rara Só é viável Se do mês do plantio Para o mês subsequente O clima da região Possui as seguintes Peculiaridades Aí tem três regrinhas Variação do nível de chuva Plumiosidade Nesses meses Não for superior A cinquenta Temperatura Mínima Nesses meses For superior A quinze graus Ocorrendo Nesse período Um leve aumento Não superior A cinco graus Na temperatura Um floricultor Pretendendo investir No plantio Dessa flor Em sua região Fez uma consulta Ao meteorologista Que ele representou O gráfico Com condições Previstas Para os doze meses Seguintes Com base Nas informações No gráfico O floricultor Verificou Que poderia plantar Essa flor rara O mês escolhido Foi Perceba que aqui Eu tenho de maio A maio Tem um ano Só que a questão Já me dá alguns dados Janeiro, fevereiro, agosto Novembro E dezembro Então eu vou me ater Principalmente A esses meses Mas primeira regrinha Ele disse que A temperatura mínima Tem que ser superior A quinze Então tá bem Que a temperatura mínima Que é essa Linhazinha pontilhada Se eu traçar Uma linhazinha azul O que tiver Daqui pra baixo Já não me serve Que é a primeira condição Então por exemplo Mês de agosto Tá bem em cima da linha Então eu já eliminaria O mês de agosto Eu ficaria entre quem Janeiro, fevereiro Novembro E dezembro Então vamos para os outros itens Lembrando que Pluviosidade São essas barras aqui E Temperatura máxima É essa linha De cima O que é que diz A pluviosidade Não pode ser superior A cinquenta milímetros Então De janeiro pra fevereiro De janeiro e fevereiro Realmente não é Aqui tá em mais ou menos Cento e cinquenta E aqui Tá em cento e trinta Então a diferença Tá só de Uns vinte Que é menor que cinquenta Então aqui Pode ser janeiro Ou fevereiro Novembro e dezembro Pluviosidade Também Aqui tá bem pertinho De duzentos Essa diferença Essa diferença com certeza Não dá mais de Duzentos Então essa aqui Não eliminou ninguém Terceira Ocorreu nesse período Um leve aumento Não superiu a cinco graus Na temperatura Então a temperatura Tem que ter um aumento Quem é a temperatura Essa linha De cima De novembro Pra dezembro Teve uma diminuição Da temperatura Então não pode ser Novembro E nem dezembro De janeiro Pra fevereiro Teve um aumento Esse aumento Bem pequeno Porque tá entre Trinta e trinta e cinco Então De janeiro Pra fevereiro Satisfaz todas As condições Então como é que eu sei Se é janeiro Ou se é fevereiro É simples Porque O floricultor Diz que O cultivo de uma flor É viável Se do mês do plantio Para o mês subsequente Tiver essas três condições Então o mês de plantio É janeiro E o mês subsequente É fevereiro Logo a resposta é Janeiro Beleza? Então era essa Nossa aula de hoje